Música Me perguntaram qual é a distinção que a gente pode fazer entre dois conceitos de uso do tempo quando a gente está pensando em tempo produtivo. O que é o tempo improdutivo e o que é o tempo irracional? Vamos pensar o seguinte, nós passamos oito horas da nossa jornada diária no nosso trabalho. Só que a gente acorda, toma banho, escova os dentes, toma café, se veste, pega o carro, pega a condução, se desloca até o trabalho. Tudo isso é um tempo gasto em função de ir ao trabalho. Até então, nós não estamos produzindo nada. O tempo de deslocamento é um tempo chamado improdutivo. O tempo das interrupções, das paradas que nós temos que fazer porque temos que esperar algo ou alguém vir fazer alguma coisa, também é um tempo produtivo. O tempo improdutivo é o tempo do deslocamento, o tempo da espera, o tempo da parada, o tempo das interrupções. Nesse tempo nós não estamos agregando valor a nada. É um tempo que às vezes é necessário e muitas vezes é inevitável, mas o que é que nós vamos fazer? É um dado. Nós precisamos nos deslocar para ir ao trabalho. Como é que algumas pessoas hoje começam a usar produtivamente o seu tempo, considerando que existe o tempo improdutivo? É dando produtividade para o tempo improdutivo. Já que não vai dar para eliminar o tempo de deslocamento para o trabalho, as pessoas começam a fazer alguma coisa de útil para elas no tempo de deslocamento para o trabalho. Muitas pessoas fazem seu curso de línguas no seu iPhone ou num CD que coloca no seu carro, faz um curso de línguas ou aproveita para se atualizar com o noticiário. Alguma coisa que a gente possa fazer no tempo improdutivo, que é o tempo da parada, o tempo da espera, o tempo do deslocamento. É um tempo que é um dado, é necessário, ele vai acontecer, nós só precisamos considerá-lo e tentar fazer um uso produtivo dele. Agora, o tempo irracional, nós poderíamos ter mais controle sobre ele, se nós pudéssemos exercer um pouco mais de razão em cima do que causa esta improdutividade. O tempo irracional, por exemplo, é o tempo gasto no retrabalho. Geralmente, a gente não tem tempo para fazer bem feito, mas a gente acaba encontrando tempo para fazer de novo. Não tem tempo para fazer bem feito, mas acha tempo para fazer de novo. O tempo do retrabalho é um tempo improdutivo e irracional. Poderia ser feito melhor da primeira vez. O desperdício, jogar fora o que tem valor, e isso em termos de tempo, você não recupera. O desperdício é um tempo irracional. A sobrecarga, você ignorar o limite, o limite que aquela pessoa tem na sua capacidade de resposta, e bota a carga no jegue para ver até onde ele aguenta, tem uma hora que não dá. Quer dizer, não adianta você sobrecarregar quem tem uma capacidade limitada, porque não é a sobrecarga que vai fazer a pessoa render mais. A sobrecarga simplesmente só nos dá a ilusão que nós nos livramos daquele peso. Mas, na realidade, nós repassamos aquele peso para alguém que não vai aguentá-lo e não vai acontecer nada com isso. Então, o tempo improdutivo são os deslocamentos, as interrupções e as esperas. O tempo irracional é o retrabalho, o desperdício e a sobrecarga. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma